No Vale do Aço foram restabelecidos os atendimentos da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Coronel Fabriciano. Após um princípio de incêndio, pacientes chegaram a ser transferidos. A reportagem está aqui, pode balançar. O funcionamento foi restabelecido e os pacientes já voltaram a ser atendidos na unidade que fica no bairro Silvio Pereira II. A UPA de Coronel Fabriciano precisou ser interditada na semana passada após princípio de incêndio. O diretor de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde conta que o incêndio não causou danos materiais. A retomada está sendo de forma natural. Felizmente, esse foco de incêndio não trouxe nenhum dano à estrutura da unidade, aqui da UPA. E então a gente, com o objetivo de assistir o mais rápido possível a população de Coronel Fabriciano, a gente retomou as atividades agora nessa manhã de sexta-feira. O fogo começou bem ali onde estava instalado o aparelho de ar-condicionados, aqui da sala de curativos da UPA. A fumaça se alastrou rapidamente e atingiu todo esse corredor aqui da unidade. Serviços de limpeza já estão sendo realizados aqui no local, como também a pintura. Cerca de 20 pacientes foram transferidos para o hospital municipal por conta do problema. Os atendimentos tiveram que ser suspensos e o serviço foi retomado na manhã de sexta-feira. Entre os pacientes que estavam aguardando o atendimento e os que estavam em observação, foram aproximadamente 20 pacientes, alguns menos graves, outros um pouco mais graves, até em uso de oxigênio. Mas que, felizmente, com a colaboração também de toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, da parte do transporte, assim como o SAMU regional, nós conseguimos fazer com que essas pessoas fossem rapidamente transferidas e com segurança para o hospital José Maria Moraes. Um simulado de evacuação, de edificação e combate a incêndios foi realizado em julho deste ano na UPA de Coronel Fabriciano. A medida visa garantir segurança para pacientes e funcionários da unidade de saúde. Nós adotamos todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos legais. Então, como eu disse, recentemente passamos por esse treinamento de brigadistas, fizemos também um treinamento de evacuação dos pacientes e da equipe. Então, a equipe já estava treinada, orientada, de como proceder em casos de incêndio dentro da unidade.